Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Entro com um gancho lá, certo? Posso garantir aqui a lapela dele para evitar também que ele suba Em seguida eu já vou aqui posicionar para ir saindo no homoplata Quando eu vou saindo no homoplata, o meu adversário fez postura Quando ele fizer uma postura, eu garanto aqui a faixa, entendeu? Em seguida eu vou jogar a minha perna, tirar a minha perna direita E jogar a minha coxa contra a nuca dele Lá em cima, faço uma ponte, jogo contra a nuca dele, abaixo a postura dele Logicamente a mão dele vai ficar defendendo lá no tatame É nessa hora que eu vou entrar com a ponta do meu pé no bíceps Entrei com a ponta do pé no bíceps e não deixo mais ele tirar Para eu subir daqui para lá, vai ficar um pouco difícil Para lá Para ficar mais fácil eu vou fazendo meia lua aqui pelo tatame mesmo Até chegar onde eu quero, chegando aqui no braço dele Aí sim agora eu vou puxar tudo E ele vai ficar até sem condições de bater Ou ele grita ou ele esperneia para o árbitro pedir para parar a luta, beleza? Beleza?